Olá, meus amores e minhas amorinhas, tudo bom, meus amores? Espero que sim. Iniciando mais um vlog no canal, já vai deixando seu like, já vai se inscrevendo no canal aqui embaixo, meus amores. E bora pra mais um vlog. Bom, negas, hoje a gente vai sair, vai resolver algumas coisas que tem que resolver na rua, como sempre, um monte de treta. E agora eu vou dar uma arrumada nessa cara, gente. Gente, eu comprei umas duas, uma semana, duas semanas atrás, um corretivo da Maybelline. E eu não havia testado ele assim, tá? Então eu vou passar ele hoje, esse corretivo aqui, ó. É aquele de tratamento, né, que ele ajuda, enfim. Ó, esse corretivo aqui. Claro que só, gente, mas eu queria muito testar. E hoje eu vou me arrumar com vocês, coisa básica, gente, coisa básica mesmo. Que vocês sabem, eu só vou passar o corretivo, um pó e já era, só. Só, 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 porque esse corretivo é muito bom, né, então às vezes você passa ele e já tá pronto pra sair. Então vamos começar, depois eu vou colocar alguns anéis, falando, gente, que eu tinha perdido os meus anéis, aí eu achei, agora eu tô doida pra usar ele. Vou pegar um espelho, peraí. Tô passando maquiagem. Gente, esse meu espelho é muito grande, né, só que não. Eu acho que isso é um espelho. Porque eu não tô conseguindo olhar num espelho verdadeiro. Espelho, eu não tenho espelho. E é isso, galera, eu vou dar uma maquiada aqui, básica. Vamos ver se é tudo que dizem sobre este corretivo. E é isso, galera, eu vou dar uma maquiagem. E é isso, galera, eu vou dar uma maquiagem. Dei uma pequena rebocada. Aí, galera, sabe o que que eu vou fazer agora? Gente, uns anéisinhos meus que eu tinha há muito tempo. Só que eu nem lembrava deles, e eu achei ontem, eu tô muito feliz. Eu amava usar eles, eu amo, eu acho lindo demais. Então eu vou colocar e vou mostrar pra vocês esses anéisinhos, que são aqueles anéis, sabe? De você colocar no meio do dedo, que não sei o que, não sei o que. Eu tenho vários, vários, vários. E eu não lembrava, eu tava até pensando em comprar. Só que eu tenho um monte, velho. Eu fiquei muito feliz, real. Ó, são esses anéisinhos. Enfim, eu vou colocar na minha mão. Aí eu mostro pra vocês. Eles são lindos demais. Eu amo, eu acho lindo. Só ruim porque é pra mim pegar a lilica, né? Que pode ser que machuque ela e tal, mas... Meu Deus, ficou preso no meu dedo. Ai, caracoles. Ó, gente, que lindeza. Me diz. Olha isso. Deus que me perdoe, mas é muito lindo. Olha. Eu amo, gente. Eu amava na época, eu usava sempre. E aí eu lembrei deles. Bom, eu usaria essa pulseirinha, só que eu tô com vestido de mangalom, então... Nem vai aparecer, né, meninas? Amores, eu comecei o vlog hoje cedo e a gente passou o dia inteiro, eu não gravei nada, porque basicamente o dia não foi muito interessante. Aí eu vim aqui no shopping, porque o nível do mozão chegou, né, meninas? E aí a gente veio comprar um presentinho pra ele. Então, a gente veio aqui comprar um presentinho pra ele. E aí, vamos comprar uma brusinha, né, querida? Uma brusinha? Uma brusinha. Gente, é o seguinte. Vou falar baixo que o vídeo tá na minha frente, mas ele não vai ouvir. É... O aniversário dele... A gente veio aqui hoje no shopping, porque eu falei pra ele que ia comprar um presente. Uma brusinha simples. Só que, na verdade, eu vou dar um presente que ele quer há muito, muito, muito tempo. Que é um PS4. Só que a gente vai comprar esse PS4... Não hoje, não vai ser hoje, porque já tá de noite. E aí, esse vai ser como se fosse um presente... Assim, óbvio que ele vai gostar, né, porque é um presente. Mas ele tá mesmo na expectativa de ganhar um PS4. Então, eu vou fazer uma pequena... Essa não é trollagem, é uma... Enfim, vocês entenderam, né? E é isso. Ele merece, gente. Ele merece. E é isso. Agora a gente vai lá. Vou comprar a blusinha dele. A gente vai comer. Comer lá. E vamos com a gente nesse bloco. A Alice tá dormindo. Aí eu fechei o carrinho pra não ficar clara no olho dela. Gente, olha que legal esse carrinho. Ele fica toda uma cúpula, ó. Todo fechado. Ó. E o anjinho tá aqui. Dormindo igual uma princesinha. Opa! Chegou, chegou, chegou. Nosso elevador. Oh, no Heaven No One. Pode entrar, querido. Que eu seguro pra ti. Muito obrigada, senhorita. Qual? Presta de alimentação? Uhum. Hoje é o terceiro andar. Boguete potato. Gente, eu gosto da batata. Daqui. Eu gosto da de... Não sei, gente. Tem vários jeitos. Ó, eu gosto da de manteiga... Tem... Simples. Com... Com... Estrogonofe de frango. Que vem, tem... No estrogonofe tem... Como que é o nome, irmão? Cogumelo, né? Eu gosto do cogumelo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei se... Queria. É uma... Manteiga. Com... Simples. Um picadinho de filé mignon e provolone. Gostaria de gratinar sua matada? Não, não precisa. E a minha é... Manteiga simples. Com estrogonofe de frango e carne seca. Por favor, Edkin. Sim. Só. Vai querer? Uma só ou duas? Duas. Duas de vidas. Não só? Não um pouquinho. Ó, sol. Duas de hoje é o débito. É débito. Vamos apagar aqui. Tardeira. É... É... Park City? I fell for you. I regret for losing. The one who loved me. For who I can go back to. Walking through all the dust. Every reason for me. A past week simply left me. But I don't have the talk. Gente, a gente entrou aqui no rechulho pra ver a visão do Vitor, né? Aí eu falei pra ele, amor, hoje eu vou me corromper, porque olha só as blusinhas bonitas que tem aqui. Aí eu já tô assim, meu Deus, vocês sabem que eu não sou vinte de fazer comprinhas, né? Mas olha que fofo. É não, mas ultimamente tá, né? Só um pouco, né? Lili com sono. Mas essa daqui, ó, mostra aqui, amor. R$29,90, tá baratinho, ó. É, filha, agora somos eu e você. Gente, ela tá nos gritinhos muito fofo. Enfim, eu tô vendo aqui umas roupinhas aqui no rechulho, o Vitor foi lá ver a dele, né? E eu tô dando uma olhadinha aqui, mas eu acho que eu não vou levar nada não, gente. Eu sempre gosto de várias, falo que eu vou comprar, mas eu acabo não comprando. Então eu vou dar uma olhadinha e já volto. Nossa, gente, olha que lindo. Eu gosto de moletom, eu queria comprar um moletom pink e uma calça branca. Só que aqui não tem calça branca no meu tamanho, que eu tô usando 40 agora. E só tem 46 a branca. Ah, o papai ia tentar assustar a gente, eu vi ele bem na hora. E aí, querido? Achou algo do seu agrado? Pelo jeito não, tá sem nada nas mãos? Saiba que tudo que você pegou será retornado pra mim, viu? Ah, tá. Significa que eu vou levar tudo, meu filho, não sei nem se eu vou levar. Eu peguei três blusinhas e uma calça só, duas blusinhas só. Eu sou simples, ele achou que eu ia estar com dez peças. Quantas três blusinhas e uma calça? Vamos lá, uma calça e duas camisetas. Já tá blusando já. Porque as blusas masculinas são sempre mais bonitas do que as femininas. Gente, o que me atrai é o foco masculino, eu juro pra vocês. Camisetas assim, ó. Meu marido é pior que eu nas compras, gente. O maioria de vocês é assim, eu tô aqui plena. E ele tá lá, enfiando tudo dentro da sacola. O presente de aniversário. Já falei que você não pode ser assim. Eu sou assim. Não pode? Ele também quer comprar um presentinho, falei que não tem aqui na sua loja pra ela. Na verdade tem uma sessão de bebês. Eu peguei três coisas, eu posso provar. Três coisas? Você pegou? Sim. Só que não, né, Fih? Meu Deus, e quando você acha uma Yô de Flamingo e um chapéuzinho também? Meu Deus, gente, eu piro. Eu só não compro agora porque a Liz tá crescendo muito rápido. E provavelmente quando a gente for pra algum lugar comprar a Yô Piscina, não vai servir nela mais. O Vitor vai na frente provando enquanto eu fico esperando aqui com a Lili e depois eu vou. Aú! 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 Chega, chega! Chega, chega! Chega, chega! Gente, ela gargalhando. Chega, chega! Chega, chega! Vim aqui provar, gente. Nunca vi o moço do provador tão simpático. Meu Deus, que simpatia. Bom, gente, eu vou provando aqui e vou mostrando pra vocês. Quais que eu vou levar e quais que eu não vou levar, né? Eu vou colocar uma calça jeans branca porque eu tô de vestido. Aí não vai dar pra ir provar as blusas sem vestido, sem uma calça. Então eu vou colocar a calça branca e já vou colocar alguma brusinha. Enquanto isso, gente, vocês viram como a Lili estava dando gargalhada? Coisa mais fofa. E eu vou provar e vou mostrando pra vocês. Enquanto isso, o Vitor tá lá terminando de escolher a dele. E eu não quero que ele gaste muito aqui, né? Porque o PS4 é caro. Então... Mas eu não posso falar, né? Então eu tenho que deixar ele fingir que é só isso que ele vai levar, hein? Mas vai dar tudo certo. Bom, gente, primeiras peças foi essa calça branca. Que eu tô querendo uma calça branca e não peguei essa daqui. E essa brusinha aqui. Só que eu não sei se eu gostei dela. Ó. Que eu tinha visto e achei super fofa. Por isso que é sempre bom de a gente provar. Às vezes a gente vê uma roupa e fala, Ai, que linda essa aqui. Quando a gente coloca na gente, a gente não gosta. Aquela pochete que a gente sempre tem, né? Pelo menos eu. Pochetinha básica. Ó. A calça eu gostei. A calça eu vou levar. Eu acho. Vamos ver. R$99,99. A calça. Ó. R$99,99. Isso aqui é até R$40,00. Agora a blusinha. Vou pensar até o final. Agora essa blusa aqui. Essa camiseta, ó. Bem básica. Mas eu não sei também. Ai, gente. Eu sou muito indecisa. Eu acho que não. Acho que não também. Agora essa daqui tá escrito My favorite color is pizza. Essa daqui eu gostei, ó. Mas também nós sabemos. Agora tem mais duro, se eu não me engano. E o short branco também. Ai, gente. Eu não sei também. Meu Deus. Acho que eu não gostei de nenhuma. Mas essa foi a favorita até agora. A outra foi essa daqui. Eu gostei dela também, ó. Eu não achei legal ela. Como ela ficou. Ó. Essa daqui foi na parte masculina. Essa daqui também foi. Na parte masculina. Aquela cinza que eu coloquei antes. Gostei, mas não é tipo... Ui, lindeza total, sabe? Essa daqui é baratinha, ó. R$29,90. Por último, gente. Foi essa blusinha aqui. Tá escrito grata. E o short jeans branco. Eu também gostei dele. Ó. Cintura alta que eu sou... Eu gosto de usar cintura alta. Ficou bom. E agora? Eu não sei qual que eu vou levar. A calça é certa que eu vou levar. O short eu também vou levar. Essa blusinha eu também vou levar. Só que eu acho que essa daqui eu não vou levar nenhuma dessas. Porque... Eu me conheço. Tipo, eu compro e não uso as coisas. Então eu vou levar só as que eu realmente gostei muito, muito, muito. E foi só essa daqui. Gente, eu sou muito básica. Eu gosto de blusinha preta, branca. Blusinha com listras. Eu não gosto muito da coisa com estampa, sabe? Eu gosto daqueles bores. Mas... E eu me conheço. E eu me conheço. Então eu vou levar essa daqui. O short. E a calça branca também. Aí depois que o Victor for... Gente, meu amor ficou desesperado. De tirar a roupa e botar a roupa. E aí... É isso. Agora eu vou sair daqui. O Victor vai escolher mais roupas. Depois eu quero tomar o sorvete e ir pra casa. E aí... E aí... E aí... Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vim aqui na loja Mini Soul Pra comprar esse negócio aqui Pra quando maquiar Você colocar o cabelo pra trás, sabe? Isso aqui é de gatinho Mas tem várias coisas fofas aqui na Mini Soul, gente E eu vou estar de volta E eu vou estar de volta Você me faz me sentir so crazy Still in love with you Você me faz me sentir amazing Quando eu estou next to you Você me faz me sentir so crazy My heart breaks for you Can't help but know That I'm still in love with you You me faz me sentir so E eu vou estar de volta Gente, peguei esse sorvete aqui muito bom É chocolate belga de danoninho E iogurte natural Eu amo muito E bolinhas de chocobol Que fica muito bom E ai? O que você está achando do sorvete? Muito maravilhoso O dono desse negócio podia me patrocinar, viu? Seria publicidade muito sincera Eu amo Bom, gente Eu vou mostrar o que o Victor comprou Você vai mostrar nos recebidos, né? O que o Victor comprou Vamos lá, vamos lá, vamos lá Esse é o presente de Navor Essa bermuda aqui Foi R$89,90 Gostei, viu? Parabéns Só estava com aquela outra lá Oi? Estava na hora de comprar uma bermuda diferente Pois é, viu, querido? Estava na hora E ele comprou também essa blusinha do... Tipo um... Um casaquinho Como é o nome? É, tipo meio de lãzinho, sei lá Coloca aqui Gente, não liguei a bagunça Que está aqui Tá? Do Cap Do Capitão América? Esse... Como se fosse um... Um casaquinho Vocês entenderam, né, galera? E por último, mas não menos importante Uma blusa Ele demora muito, gente Essa eu vou usar, tá? Adorei essa também Me queimau Me queimau Real, me queimau Real Essas foram uns presentinhos de Navor Você gostou, amor? O que você achou? Adorei Amei O PS4 vai ter que ficar para o ano que vem Ah, quando der a gente compra Quando der a gente compra, né, amor? Eu curti muito as roupinhas Gostou? Gostei muito Então me dá um cheiro Então me dá um cheiro Fofão Amor, eu vou cair Meu Deus Exagerado é pouco Para essa criança Eu já cheguei tirando as roupas já, gente Porque está um calor Vocês não fazem noção Ai, ai Na verdade não está calor É que a gente sobe três onças de escada Não, vou ficar deitada mesmo Amor, e chegamos em casa Já coloquei outra roupa Porque do nada a doida quer faxinar o banheiro Mas é porque o banheiro está muito sujo Na verdade não está muito sujo É que eu tenho um toque mesmo Depois também vou ter que lavar a louça Que tem umas loucinhas aqui do café da manhã de hoje Ó Nossa, meu ouvido fez um barulho estranho agora Sabe quando vai passar o meu ouvido tampa? Só que agora abriu Vou dar uma faxinada no banheiro Então bora lá, gente Não vai ser que nem o vlog Não é o vlog focado na faxina, tá? Então eu gravei pra gente ir no shopping Então a faxina eu não vou gravar tudo Tudo, tudo como eu costumo gravar Mas eu vou gravar Vou gravando aí Vocês vão vendo aí Então meninas Eu já tirei Eu já coloquei aí Porque estava aqui em cima Eu já tirei tudo de cima da pia Como eu falei pra vocês Já pra agilizar, ó Bom, amores Então vamos começar Como eu falei pra vocês Assim eu vou gravar Não vai ser o foco do vídeo A faxina Como eu falei pra vocês Mas já que eu vou faxinar E vocês gostam, né? Eu falei Ah, então eu vou gravar pras meninas, né? Meu faxina Tô usando essa limpa vidros aqui Que é a mesma coisa de espelho Pra mim, vidro Mas é, né, galera? I remember The feel of the air Touched my skin Am I real? Cause I felt something leave from within I feel empty Have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him I'm driving in the night The hood down It's when I feel alive When no one's around The darkness deep inside Comes to light now But it's alright It's alright I can break no heart If I got none I won't break apart If I stay on the road Cause sometimes in the night I miss the sun I miss the sun Why did darkness come? I felt my body break My heart give up Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell Why did darkness come? I wanna stay in here Where I don't know Why did darkness come? Something keeps waking me up Why did darkness come? Why did darkness come? I remember Am I living? I feel empty Have I got nothing left to give? Am I living? Cause I only felt alive with him I'm driving in the night With the hood down It's when I feel alive When no one's around The darkness deep inside Comes to light now But it's alright It's alright I can break no heart If I got none I won't break apart If I stay on the road Cause sometimes in the night I miss the sun Why did darkness come? I felt my body break My heart give up Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell Why did darkness come? I wanna stay in here Where I don't know Why did darkness come? Something keeps waking me up Yeah I look at you I look at you I think I'm a refugee When you look at me She's a part of the darkness I can hear you Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.